Os felinos são considerados animais muito inteligentes, mas algumas raças demonstram uma inteligência consideravelmente mais notável do que outras. Você quer saber quais são elas? Neste vídeo do Perito Animal, revelamos a você quais são as 10 raças de gatos mais inteligentes do mundo. Bobtail americano Esses gatos são muito carinhosos e extrovertidos. Eles estabelecem laços muito fortes com a família e gostam de aproveitar cada momento na companhia com seus humanos. Além disso, apresentam grande inteligência e empatia. Eles nos divertem nos momentos bons e nos dão amor quando precisamos. Eles também são tranquilos, mas ao mesmo tempo gostam de brincadeiras interativas e ao ar livre. Maine Coon Esta é a raça felina oficial do estado do Maine, nos Estados Unidos. Esses gatos são considerados muito inteligentes porque têm uma facilidade extraordinária para aprender todo tipo de truques e são muito fáceis de adestrar. Além disso, eles são muito gentis e sociáveis, o que os torna não apenas bons companheiros, mas também são ótimos gatos de terapia. Siamês O gato siamês é uma das raças mais antigas e populares. Este felino se destaca por ser o mais comunicativo e falador. Ele não hesita em nos responder e dizer o que quer por meio de várias vocalizações e gestos. Ele adora interagir conosco e participar de todas as nossas atividades. É, sem dúvida, uma das raças de gatos mais inteligentes. Bobtail japonês Esses felinos são muito brincalhões e adoram escalar, pular e resolver quebra-cabeças. Eles aprendem facilmente e se tornam de uma maneira bem rápida os reis dos esportes felinos. Estão sempre atentos a tudo o que fazemos e não hesitam em chamar nossa atenção para fazerem parte das nossas atividades. Na verdade, eles são tão sociáveis que adoram estar perto de pessoas e outros animais. Birmanês europeu É um felino calmo, simpático e carinhoso. Ele adora aninhar-se ao nosso lado do sofá, mas também gosta de brincar e participar de nossas atividades. Por outro lado, ele não gosta de ficar sozinho, então nos segue pela casa, nos observando de perto e chamando nossa atenção. A sua empatia e capacidade de socialização levam-nos a considerá-lo uma das raças de gatos mais inteligentes do mundo. Kalmanê Essa raça é nativa da Tailândia, onde é considerada pela realeza como uma espécie de amuleto da sorte. Possui olhos claros e luminosos. O gato Kalmanê é um excelente caçador de roedores, o que é bem comum entre as raças mais antigas. Além disso, ele se caracteriza por ser bastante dedicado à família, acompanhando seus humanos em todos os lugares. Gato de Bengala A aparência selvagem do gato de bengala faz dele uma raça muito popular. Sua aparência se deve ao fato de se tratar de um gato proveniente do cruzamento entre o gato doméstico e o gato leopardo asiático. Dessa forma, foi alcançada uma raça com a inteligência dos gatos selvagens e a natureza amorosa dos gatos domésticos. Além disso, é uma das raças mais ativas e atléticas, Likoi. Também chamado de gato lobo, é uma raça bastante recente que vem de uma colônia de gatos nos Estados Unidos. Sua característica mais particular é que não possui pelagem em áreas como a barriga ou nas patas. Ele geralmente é muito caseiro, tem uma personalidade amorosa e gosta muito de jogos interativos. Além disso, sua linhagem vem de gatos vira-latas. Por isso, mantém a inteligência típica daqueles felinos que são forçados a sobreviver sem nenhuma ajuda. Gato europeu O europeu é o gato doméstico comum, provém da domesticação do gato selvagem africano e foi distribuído por todo o mundo, dando origem a outras raças de gatos. Não há dúvida de que esses felinos possuem uma inteligência natural que os permitiu conviver com os humanos e nos convencer a recebê-los em nossa casa. Devido à antiguidade desta raça, nós já conhecemos muito bem a engenhosidade desses gatos. Angorá turco Sua beleza e inteligência estão fazendo dele, aos poucos, uma das raças de gatos mais populares do mundo. Este felino é muito versátil e adapta-se facilmente a diferentes tipos de vida. Ele também gosta de todos os tipos de companhia, incluindo crianças e cães. Por sua natureza extrovertida e afetuosa, são considerados uma das raças de gatos mais inteligentes do mundo. Lembre-se que não só os gatos dessas raças podem ser inteligentes. Existem muitos outros gatos, tanto de raça pura quanto vira-latas, que possuem grandes habilidades, todos esperando para serem adotados para compartilhar todo o amor que podem oferecer. Se você já mora com um gato, conta pra gente qual é a maior habilidade dele. Até o próximo vídeo, peritos e peritas! Tchau!